Olá pessoal, bem-vindos ao canal Jardim Criativo. Hoje vamos falar sobre as 5 trepadeiras mais utilizadas em perbolados. Jasmine Manga. O Jasmine Manga é uma trepadeira que encanta pela beleza e fragrância de suas flores. Elas podem ser brancas, rosas, vermelhas ou amarelas e florescem durante o ano todo. Para o seu desenvolvimento, é necessário que a planta receba bastante sol e seja regada regularmente. Jardim Criativo É uma trepadeira muito resistente e exuberante, com flores em tons de rosa, vermelho, roxo, branco e laranja. Ela se adapta muito bem a diferentes tipos de solo e precisa de bastante sol para crescer. É importante podá-la regularmente para controlar seu crescimento e mantê-la saudável. Jade A Jade é uma trepadeira originária das Filipinas, muito utilizada em perbolados por sua beleza e exuberância. Suas flores pendentes possuem um tom de verde esmeralda intenso, tornando-a bastante distintas das demais trepadeiras. Para seu desenvolvimento, é necessário que a planta receba bastante sol e um solo bem drenado. Glicínia. A Glicínia é uma trepadeira de origem asiática, muito utilizada em perbolados por sua beleza e rusticidade. Suas flores podem ser azuis, roxas, brancas ou rosas e florescem na primavera. É importante controlar seu crescimento e podá-la regularmente para manter a planta saudável. Sapatinho de judia O sapatinho de judia é uma trepadeira que possui flores que florescem durante todo o ano. Ela é uma planta muito resistente e adaptável, que se desenvolve bem tanto em sol pleno quanto em meia sombra. Para seu desenvolvimento, é importante regá-la regularmente e podá-la para controlar seu crescimento. Agora que conhecemos as 5 trepadeiras mais utilizadas em perbolados, fica fácil escolher qual delas melhor se adapta ao seu ambiente. Lembre-se de cuidar com carinho da sua trepadeira, para que ela possa crescer saudável e exuberante, deixando seu perbolado ainda mais bonito e agradável. Espero que tenham gostado das dicas de hoje, se inscrevam no canal e deixem nos comentários qual trepadeira vocês mais gostaram. Até a próxima!